A rejeição. Eu, nos últimos anos da minha vida, tenho vivido rejeitado. Rejeitado, exceto os meus amigos e a minha família. Tudo o resto que se passava à minha volta, toda a gente me rejeita, estás a ver? Porque já não tenho a importância que tinha, porque não tenho o poder que tinha, porque não tenho o dinheiro que tinha... Mas tu não sabes que isso é assim. Por uma série de circunstâncias que fazem com que as pessoas me rejeitem. E eu reajo mal à rejeição porque eu não rejeito ninguém nunca. Nunca deixo ninguém para trás. Dou sempre a mão a toda a gente. A minha vida inteira... Eu hoje devia ter uma vida super confortável, super estável, se não tivesse passado a vida toda a dar a mão a toda a gente. Eu passei a vida inteira a dar a mão a toda a gente. Toda a gente, estás a ver? Toda a gente. Desde aquele que conheces melhor até aquele que conheces pior. Eu lembro-me uma vez no contacto, que foi uma senhora com uma história de família, uma coisa horrorosa, cheia de dificuldades e não havia dinheiro para pagarem uma data de coisas. E eu tinha esgotado, a minha conta estava a zeros, e fui com o meu cartão de crédito levantar dinheiro, saí do programa, acabou o programa, saí do programa, havia ali um pingo doce bem ao lado com a caixa multibanco, fui levantar dinheiro a crédito para dar à senhora, portanto, fiquei eu em débito, para dar à senhora o dinheiro e dizer, olha, toma, me leve lá para pagar as coisas que precisam, não sei o que mais. Eu sou este gajo. Este sou eu. Nós passamos todos por isso. Ontem, quando disse que a nossa história é parecida, porque há coisas que não podemos... Este sou eu, o gajo, eu sou este. Portanto, eu não rejeito ninguém, nada. E de repente, ontem, foi uma explosão de... Fonda-se... Continua. Mas a propósito é que toda a gente, até o Bernardo, de repente, votam em mim como gajo, com quem não queremos estar numa ilha, o que fosse o que fosse. Eu acho que ontem que me explodiu de qualquer razão. Fosse a ilha, fosse o que fosse. Quando bateu a minha, foi... Sim, a tua foi a mais importante. Porque a ilha... Ninguém vai fazer isso. Mas eu disse lá fora. Se estivesse lá fora, eles para a ilha com cama. Mas... Mas... Mas eu disse lá fora, quem é que aqui vai para a ilha com cama? Mas o que é que é que vai para a ilha com cama? Mas o que é que vai para a ilha com cama? Mas o que é que vai para a ilha com cama? Mas o que é que vai para a ilha com cama? Magou-me mais. Mas já passei por várias fases de dor, também aqui no programa, há um bocado o Presidente perguntou os momentos bons o risco de 20 maus.